Fala aí, beleza? Bora aprender aqui agora a canção Meus Votos da grande banda Morada, tá certo? A gente vai ver aqui um passo a passo bem show no baixo, né? Você já deve ter conferido aí o Bass Curve, que é tocando a canção passo a passo aí que eu fiz. Eu dei uma compilada, né? A canção é um pouco extensa, tem em torno de 8 minutos. Eu peguei e cortei, fiz uns cortes somente dos momentos onde tem o Bass, né? Que é o mais aí, fundamental, a parte mais fundamental aqui pra gente no vídeo, tá bom? Então, o tom da canção é lá, tá certo? E as notas que a gente vai ter, os acordes que a gente vai ter, vai ter Ré, vai ter Mi, vai ter Fá sustenido, vai ter o próprio Lá. Vai ter o Lá com baixo em Dó sustenido, tá? Vai ter o Dó sustenido também. E algumas notas aí de aproximação, como o Mi com baixo em Só sustenido pra aproximar para o Lá, tá certo? Cara, fica aqui o meu convite pra você estar se inscrevendo aqui no nosso canal, tá certo? É só você apertar aqui, né, nesse botãozinho aqui, inscrever-se, que tem aqui logo abaixo e você clica nesse botãozinho vermelho, tá certo? Se tiver aparecendo de outra cor pra você e não vermelho, é porque você já é inscrito e é nós, tamo junto, tá certo? Tem muitos vídeos aqui, massa pra você. Na descrição desse vídeo aqui, tem demais links aí, como o link do nosso curso, que é o curso de Contrabaixo Online, tá bom? As partes da canção são as seguintes, né? A gente tem aí algumas frases também, a gente vai ver aqui as frases que eu fiz, eu fiz também no Best Corp, você já viu aí, já bateu o olho aí, né? Muito massa as frases aí, inclusive, né? Grande Moisés aí, baixista aí da banda Morada, acho muito massa a sua condução, acho bem, assim, as suas colocações, né? As frases, né? Eles são bem inteligentes, né? Ele, como baixista, como produtor também, em suas produções aí da banda, também, que eu me saquei, que ele faz as produções aí, bem massa. Cara, vamos seguindo aqui. É nós, grande parênteses aí para falar do Moisés, né? Massa. Bora lá. Primeiro momento, nós temos aí aquela parte lá que ele canta. Que é a introdução, digamos assim, do momento do baixo, que chegou o baixo. Eu não vejo a hora de te... Aí vem a frase, ó. Né? Sabe? Como é que é essa frasinha aqui? Bora aprender. Vai ser assim, eu vou passando e vou te dizendo aqui no passo a passo, bem show, ó. Notinha por notinha. Não é assim? Não, você não quer tocar? Então, tem que ser assim, viu? Notinha por notinha para você pegar bem fácil, né? Eu não vejo a hora de te encontrar. Né? Parar e o Ré, né? Aí vem agora. Você puxa, ó. Faz um slide. Você pode fazer o slide daqui do próprio Lá, aqui, ó. Né? Ou daqui do Mi, ó. Puxando aqui em torno do Mi, do Ré, né? Você puxa com o dedo doido, ó. Chegou no Lá, aqui na terceira corda, décima segunda casa. Aí você vai tocar aqui o Ré embaixo, ó. Fazer um pull-off para o Dósteniro, ó. Tocou o Lá. Tocou o Mi aqui em cima. Fez um slide descendente para o Dósteniro logo em seguida. Tocou o Mi e cai no Ré. Depois que você toca esse Mi aqui, você pode tocar esse Ré aqui ou esse Ré. Né? Eu prefiro puxar para esse Ré aqui que já vai pegar a mesma ideia seguinte, tá? Então, repetindo, ó. Ó. Mas. E repete esse mesmo momento e vai repetir a frase novamente, como eu fiz no Bascou. Você já deve ter conferido e viu aí bem detalhado. Vamos para o outro momento que ele fala aquela parte lá. Essa partezinha, o baixista, né? O Moisés, ele tocou lá no cinto, né? Ele não tocou no baixo mesmo. Ele fez um synth bass ali no teclado, né? Tecladozinho ali. Micro synthzinho bem massa, né? Que é bem show utilizado no ao vivo. Então, só segurando essas notinhas aqui, ó. Que é o Ré. Né? Que ele toca, né? Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Aí você pode tocar a quinta e oitava, ó. E cair no Fá sustenido, né? Quem vem lá... De repente, quando for para o Mi, fazer isso aqui, ó. E o Mi, né? Você ligar do Fá sustenido para o Lá, caiu no Mi. E passar pelo Ré e cair no Dó sustenido. Dó sustenido. Aí voltou. Olha, repete, né? Esse momento são quatro vezes. Veja que ele dá uma atrasadazinha. Isso, se você fizer no tempo normal, não tem nenhum problema, tá? Mas isso é meio que... Dá uma certa deslocada bem interessante. Se você percebeu isso que eu falei, você passa, né? Eu fiz também no Bass Cove. E aí... Mas se você não percebeu, tudo bem. Tá tudo certo, né? Faça o Dó sustenido. No tempo um mesmo, tá? E ali tá tranquilo. Tá certo? Vamos para a segunda parte. Aquela parte que ele fala assim, ó. Na alegria ou na tristeza. Né? Que ele fala assim, ó. Na alegria ou na tristeza. Mi, né? Aí agora vem uma frasezinha que ele faz, ó. Né? E puxou para o Lá aqui, ó. Você percebeu que é só Ré, Mi, Fástenido e Lá. Que tem praticamente nessa canção. E o Ré e o Mi... Aí vem a frase. Fástenido, Sostenido caiu no Lá, tá? Como é que é essa frase aqui, ó? Essa frase, né? Chegou no Mi, você vai tocar aqui, ó. A quinta do Mi, que é o Si. E vai puxar um pull off. Fazer isso aqui, ó. Faz isso do Si para o Lá. Faz isso do Fástenido para o Mi, ó. Tocou o Dóstenido aqui em cima. Aí já toca o Fástenido aqui embaixo, ó. É uma penta. É só que ele começa no Si, que é a quarta do Fástenido. Mas quando ele toca aqui, né? Ele não toca, né? Na quinta corda, ele não toca o Si, né? Que é a penta. Penta tônica de Fástenido menor, né? Certo? Então fica Si, Lá, Fástenido, Mi, Dóstenido, Fástenido, Mi, Dóstenido, Lá, Fástenido, tá? E segue. Outra frase, né? Como é que é essa frase aqui, ó? Estou aqui no Lá. Aí eu faço um slide, ó. Para a quinta, ó. Do Lá. Certo? Fazendo mais lento, né? E, Si, aqui. Primeira corda, décima sexta casa, né? Si, Mi novamente. Toquei o Lá aqui na primeira corda. Décima quarta casa. Fiz um pull-off aqui, ó. Fiz um pull-off aqui, ó. Para a sétima maior de Lá, né? Que é o Sol sustenido. Toquei o Mi. Toquei o Si. E... Fiz isso, ó. E toquei o Ré aqui, certo? Beleza? Cara, depois disso, se você não tocar, né? Refaça. Volte o vídeo, tá bom? Reveja o vídeo aqui. Reveja esse trechinho. Pegue o baixo. Vai ali, notinha por notinha. Refaça, tá certo? Você só vai conseguir fazer direitinho se você refazer. Tem que refazer. Refaça quantas vezes necessário for. É normal, né? Questão de um pegar mais rápido que o outro. Isso aí, cara, é... Isso é muito relativo, né? Então, toque, né? Quantas vezes necessário for a frase ali. Pegue por três. Depois, né? Faça. Depois, você monta o quebra-cabeça. Pegue por três, tá bom? Então, bora ver aqui o próximo momento. Né? Lá na frente que ele... Nessa mesma parte, ele faz uma outra frase também. Só que é parecido com essa primeira. Ó, veja. Entendeu? Qual a diferença em relação àquela que eu fiz? Essa aqui vai direto, ó. Essa aqui ele dá uma repousada aqui no Mi, ó. Esperou. Ou seja, esse esperar aqui no Mi é justamente o tempo do... Do Dó sostenido. Só isso, né? É a mesma da primeira, só que aqui dá essa relaxada aqui no Mi, tá? Então, são frases bem parecidas, tá bom? Bora ver aqui uma outra frase que tem. Qual é a outra? Aquela parte que ele canta assim... Eu te amo e vou gritar pra tudo. Né? Que tem o groovezinho aqui, ó. Um riffzinho, ó. Eu te amo e vou gritar. Essa parte aqui, ó. Né? Que ele repete, né? Cada momento são quatro vezes, né? Repete a frasinha aqui. Quatro vezes. Então, como é que é isso? Chegou no fast needle, você vai tocar. Fá sustenido. Mi. Dó sustenido. Mi. E vai puxar aqui um slide até o fá sustenido. É na segunda corda. Tá, ó. Décima sexta casa. Aí, repete, ó. Tá? Não esqueça de abafá-se ter mais corda pra não ficar o som sujo. Deixa o som mais limpo possível, tá certo? Ó. Você pode também tocar esse Mi aqui, ó. Esse Mi aqui na volta, Mi corda solta. Só que quando fizer o slide puxando aqui, você tem que abafar a corda solta. Certo? Pra não sujar. Porque senão, né? Se você deixar o som, vai ficar... Não fica legal. Fica assim, ó. Fica feio, ó. Né? Aqui é porque eu tô com o pedal, né? O pedal, ele é micro. Ele é só um sonho. Se for quinta, né? Se for quinta, ele toca legal. Mas se for... É porque eu tirei. É também, né? Ó. Ele faz só por nota mesmo. Até o nomezinho que eu... Boa aqui na hora. É um nomezinho que é só um. Tá? Então, bora lá. Aqui, ó. Ó. Se eu for sem o pedal, que eu queria dar um exemplo. Fica sujo. Você tem que abafar no momento que você desce, tá? Então, você escolhe. O mais fácil é esse daqui, ó. Então, pull off aqui, ó. Dó, susteniro. Mi. Certo? Para esse estilo de música, toque nesse captador aqui, ó. No captador mais próximo do braço. Toque mais próximo do braço, né? Que vai sair um som mais encorpado, tá bom? Beleza? Então, bora aqui para o final, para a gente estar concluindo, tá? No final, é aquele momento que ele canta, né? O noivo vem, né? O noivo vem, o noivo, né? Olha, mas quem vem lá. O noivo vem, né? Fica repetindo, né? Então, aqui assim. Olha, mas quem vem lá. Tratando pelo monte. Olha, aí o dó sustenido, né? Que é o final. Aí o baixo vem com uma frasezinha aqui, né? Só para começar, que eu fiz até no best call. Você pode... Então, lá ligou para o si, ré, si, ré, lá e o ré, né? Eu fiz isso no best call, nesse momento que entra. Olha, o bá sustenido e o dó sustenido, tá? Aí ele vai repetir, aí tem outra frase aqui, ó. Aí vem uma frasezinha, nesse segundo parte aqui, ó. Certo? Então, como é que é isso? Toquei o ré aqui, o ré. Aí vem, ó. Toquei a quinta, o ré. Puxei aqui, ó. Do mi para o fastenido, ó. E depois desse fastenido, você vai fazer a escala descendente, né? Do próprio fastenido menor, o lá, né? Partindo de fastenido, ó. Ó, fá sustenido, mi, ré, dó sustenido, si, lá, só sustenido. Chegou no só sustenido, toca o mi aqui logo. Tocou o mi, já cai no fastenido. E já desce para o fastenido aqui, ó. Grave, né? E a música vai dando movimento, certo? Veja que tem uma leve parada aqui, né? Sustentada aqui no dó sustenido, né? Agora vem outra frase, certo? Para cair no ré, tá? E aí a gente conclui, né? Assim, o momento de frase, da canção, conclui a canção, né? Então, toquei o fastenido aqui, né? Agora eu vou fazer essa outra frase aqui, ó. Si, mi, dó sustenido, si, lá, fastenido, mi. Conclui o primeiro momento. Agora eu vou tocar aqui, ó. Si, lá, fastenido e caiu no ré. E esse momento aqui do fastenido, essa frase aqui, É só a frase no momento que está no fastenido menor, certo? Então, ele começou, deu uma leve, Tocou aqui na quarta do fastenido e tocou a sétima, ó. E caiu na, repousou na quinta. Si, mi, ligou do si para o dó sustenido, ó. Si, lá, que é a terça menor, Ó, próprio fastenido, mi, que é a sétima, ó. Aí agora tocou o si, ó. Aí foi no lá, fastenido e caiu no ré, para terminar. Para terminar a música. Aquele final, né, que você pode fazer um slide, né, só o final, pum, Que é justamente, que tem um efeito, né, no final, pum, aquele efeito de uma explosão. Eu fiz isso aqui, só que na gravação, Aqui na gravação, de uma gravação, isso aqui sai, né, porque, Mas ao vivo, com a banda ali truando, dificilmente vai sair esse efeito, esse efeito aqui, ó. Né, vai sair mais isso aqui, ó. Então, você pode fazer só o slide, né, no final ali, beleza? Show, é isso aí, né, espero que você tenha compreendido tudo aqui, né, ficou massa. É isso aí, top, hein, muito show. Repita quantas vezes necessário for para você estar aperfeiçoando. É isso aí, você só aperfeiçoa, você só vai conseguir fazer legal, Se você repetir mesmo, tem que repetir para conseguir, tá, né, fazendo ali bem massa. É, seja autocrítico, um pouco autocrítico você mesmo, Vê, será que tá legal? É, coloque ali, grave, ouça, né, veja como é que tá, né, Será que tá legal isso aqui? Vou refazer, vou gravar novamente, vou tocar novamente, né, vou, né, vou praticar mais. É, isso aí tem que sentar e tem que, realmente, tocar notinha por notinha ali e ir trabalhando isso daí, né. Então, volte o vídeo, reveja, né, quantas vezes você puder, tá, Para você estar evoluindo aí nessa canção, tá certo? É isso aí, é nóis, tamo junto, grande abraço e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho